Eu te via de longe, mesmo distante Eu sabia que tudo que eu precisava era te conhecer E no fundo eu sabia que o que eu vivia era só mentira E que a minha realidade era você Jesus, descobri o que é ser feliz quando encontrei você Jamais vou te deixar, em qualquer fase da minha vida Eu estarei onde você está Jamais vou te deixar, você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar sem tua presença Eu te via de longe, mesmo distante Eu sabia que tudo que eu precisava era te conhecer E no fundo eu sabia que o que eu vivia era só mentira E que a minha realidade era você Jesus, descobri o que é ser feliz quando encontrei você Jamais vou te deixar, em qualquer fase da minha vida Eu estarei onde você está Jamais vou te deixar, você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar Jamais vou te deixar, em qualquer fase da minha vida Eu estarei onde você está Jamais vou te deixar, você faz parte dos meus dias Não consigo nem imaginar sem tua presença Ah, 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 ah presença Entrega tudo e confia Estou trabalhando noite e dia Dentro do seu quarto Joelhos dobrados Temos um segredo Com perseverança Guarde a sua fé Combata os teus medos No quarto de guerra Só eu e você Você vai falando Eu vou escutando Você fica calado Eu começo a falar Você vai chorando Eu vou enxugando Todo o seu pranto Pra você se acalmar Bem baixinho Eu vou falando em seu ouvido Cada detalhe Vai descendo ao coração Eu continuo Sussurrando em seu ouvido Confia em mim Sou teu Deus Eu estou na direção E vai lá Jesus Enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto Fechado Joelhos dobrados Confia em ti Vai lá Jesus Pode fazer A tua vontade E o teu querer E vai lá Jesus Enquanto eu fico aqui Com a porta do quarto Fechado Joelhos dobrados Confia em ti Vai lá Jesus Pode fazer A tua vontade E o teu querer A tua presença Se essa me Traz paz Segurança Pra seguir Um pouco mais Vai ficar tudo bem Minha fase passageira Faz parte do processo Você tira de lei Só confia em mim E descansa aqui Que eu vou me elejar por ti Sei de toda dificuldade Que existe no caminho Se feriu com os espinhos Mas eu vou te restaurar Vou fazer um curativo Lá no fundo da sua alma Filho meu, só se acalma Que eu vou te ajudar Não É na força do teu braço Feche a porta do teu doar E dobre os seus joelhos Que eu vou guerrear Vem, vinde a missa e estás cansado Mudo hoje esse quadro Pois meu julgo é suave O meu quarto não Não É na força do teu braço Feche a porta do teu quarto E dobre os seus joelhos Que eu vou guerrear Vem, vinde a missa e estás cansado Mudo hoje esse quadro Pois meu julgo é suave Vem, vinde a missa e estás cansado Aleluia Vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos E eu tomei alívio Sei de toda dificuldade Que existe no caminho Se feriu com os esprits Mas eu vou te restaurar Vou fazer um curativo Lá no fundo da sua alma Filho meu, só se acalma Que eu vou te ajudar Não É na força do teu braço Feche a porta do teu quarto E dobre os seus joelhos Que eu vou guerrear Vem, vinde a missa e estás cansado Mudo hoje esse quadro Pois meu julgo é suave E o meu fardo não E o meu fardo não é pesado E o meu fardo não é pesado E o meu fardo não é pesado Não é pesado, não Mudo hoje esse quadro E o meu fardo Sou eu o Deus que te restauro Eu sou Deus que tudo faço E mudo hoje Mudo hoje esse quadro Ele é o Deus que tudo pode e tudo faz E o jogo dele não é pesado E o jogo dele não é pesado Não é na força do teu braço, querido Tira de cima de você essa responsabilidade A principal guerra que você tem É joelho no chão A principal arma que você tem É quarto fechado O principal escudo que você tem É intimidade com o Pai Vinde a mim Ele diz Vinde a mim Ele tem alívio pra nós Esse fardo seu é muito pesado Essa responsabilidade não é pra estar em cima de suas costas Só precisa você andar em obediência Intimidade com ele E intimidade com ele Fecha a porta do quarto Tira de cima de você esse peso Ele vai Trazer ali O prato lá Labassou Candaraba Ele vai trazer sentido Pros teus dias Vai sair de cima de você esse fardo Sou Deus que te restauro Eu mudo hoje esse quadro Mudo hoje essa situação Meu Deus Eu mudo hoje Eu refaço tudo de novo Meu Deus Se for preciso eu te quebro E te faço de novo Mas eu mudo hoje esse quadro É na força do teu prato É na força do teu prato Fecha a porta do seu quarto E dobre os seus joelhos Que eu vou guerrear Venha Vinde a mim se estás cansado Mudo hoje esse quadro Pois meu julgo é suave Meu Deus Não é pesado Uh! Receba essa palavra Receba essa palavra Pega alívio Senhoras e senhores Quero Bianca Mulher de Deus Uh! 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 Nos primeiros dias tava tudo indo bem Aparentemente tão feliz como ninguém Eu te troquei de você, eu não quis saber mais Me joguei em outros braços, em outros amores Novos horizontes, mas nem tudo são flores Só eu sabia o que acontecia nos bastidores Eu saí pra me encontrar e acabei perdido Cheio de novos planos, mas eu terminei vazio Saí pela porta empolgado e voltei frustrado Jesus, nenhum abraço me acolheu como o seu Ninguém me fez sorrir tão de verdade Hoje eu já entendi tudo e nada nesse mundo me prendi E hoje canto em voz alta para o mundo ouvir Jesus, tu és o único amor da minha vida Nenhum amor me fez feliz como o teu Nenhum amor me fez feliz como o teu Jesus, tu és o único amor da minha vida Nenhum amor me fez feliz como o teu Nenhum amor me fez feliz como o teu O resto é resto e o que me preencha Eu saí pra me encontrar e acabei perdido Cheio de novos planos, mas eu terminei vazio Saí pela porta empolgado e voltei frustrado Jesus, nenhum abraço me acolheu como o seu Ninguém me fez sorrir tão de verdade Hoje eu já entendi tudo e nada nesse mundo me prendi E hoje canto em voz alta para o mundo ouvir Jesus, tu és o único amor da minha vida Nenhum amor me fez feliz como o teu Nenhum amor me fez feliz como o teu Tu és o único amor da minha vida Nenhum amor me fez feliz como o teu Nenhum amor me fez feliz como o teu Jesus, tu és o único amor da minha vida Nenhum amor me fez feliz como o teu Nenhum amor me fez feliz como o teu Tu és o único amor da minha vida Nenhum amor me fez feliz como o teu Nenhum amor me fez feliz como o teu O resto é resto e o que me preenche é o teu Fica tranquilo Se aquele que você pensou que iria ajudar não ajudou Não quero ouvir reclamação Nem vem, é que Deus não divide a glória com ninguém Você precisa parar pra pensar Que quem te prometeu não falha Se foi ele quem falou que você vai chegar Descansa, acalma Deus não depende de ninguém Pra fazer cumprir As promessas que você vai me ver aqui Não vai terminar Do jeito que está Se prepare pra ver Deus te abençoar Deus não depende de ninguém Pra fazer cumprir As promessas que você vai viver aqui Não vai terminar Do jeito que está Se prepare pra ver Deus te abençoar Não vai parar Fica tranquilo Se aqueles que você pensou que iria ajudar não ajudou Não quero ouvir reclamação Não quero ouvir reclamação Nem vem, é que Deus não divide a glória com ninguém Você precisa parar pra pensar Que quem te prometeu não falha Se foi ele quem falou que você vai chegar Descansa, acalma Deus não depende de ninguém Pra fazer cumprir As promessas que você vai viver aqui Não vai terminar Se prepare pra ver Deus te abençoar Deus não depende de ninguém Pra fazer cumprir As promessas que você vai viver aqui Não vai terminar Do jeito que está Se prepare pra ver Deus te abençoar Não vai parar Tudo que Deus falou É verdade Você vai mudar de fase Você vai mudar de fase Não se preocupe com as adversidades Você vai mudar de fase Você vai mudar de fase Tá cada vez mais difícil, eu sei Mas logo vai chegar sua vez Quando a luta aperta É verdade Você vai mudar de fase Você vai mudar de fase Você vai mudar de fase Não se preocupe com as adversidades Você vai mudar de fase Você vai mudar de fase Tudo que Deus falou É verdade É verdade Você vai mudar de fase Você vai mudar de fase Não se preocupe com as adversidades Você vai mudar de fase 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 Eu sou Jesus Eu sou Jesus Aquele que enche os olhos d'água Quando te contempla Nos caminhos obscuros Sempre te orienta Cada passo que foi dado Eu caminhei contigo Eu sou aquele Que antes de você nascer Eu já te conhecia Que te apreciava Que te apreciava tanto Quando te esculpia E sempre te herdeu diante do inimigo Levante ali Olha pra mim Eu sou aquele que morreu na cruz Só pra te ver sorrir Então pensei Será que alguém daria mesmo a vida por mim? Ele sentiu meu pensamento e respondeu assim Você nunca percebeu Mas sempre estive aqui Eu sou Jesus Aquele que enche os olhos d'água Quando te contempla Nos caminhos obscuros Sempre te orienta Cada passo que foi dado Eu caminhei contigo Eu sou aquele Que antes de você nascer Eu já te conhecia Que te apreciava tanto Quando te esculpia Que sempre te herdeu diante do inimigo Levante aí Olha pra mim Eu sou aquele que morreu na cruz Só pra te ver sorrir Levante aí Olha pra mim Olha pra mim Eu sou Jesus Aquele que morreu na cruz Só pra te ver sorrir Ninguém acreditou mas sei que vai chegar E nem as provas e nem as lutas E fará desistir Se Deus me prometeu Vai me abençoar Eu tenho um alvo Nada pode me parar Eu sigo em frente Deus vai na frente Podem falar o que quiser Deus prometeu Vai me abençoar Deixa pensarem que fiquei pra trás Só estou vendo quem segura a minha mão Eu tô na vantagem Isso ai Deixa pensarem que eu vou retroceder Mas lá na frente Quem me vê vai dizer Que Deus faz milagre Eu continuo crendo Quem me vê vai vendo Se Deus prometeu então Vai chegar minha benção Vai chegar minha benção Eu continuo crendo Quem me vê vai vendo Se Deus prometeu então Vai chegar minha benção Vai chegar minha benção Eu continuo crendo Quem me vê vai vendo Se Deus prometeu então Vai chegar minha benção Vai chegar minha benção Vai chegar minha benção Eu continuo crendo Quem me vê vai vendo Se Deus prometeu então Vai chegar minha benção Vai chegar minha benção Vai chegar minha benção Jogando a palma da mão É campeão de Cristo ao vivo E Jonas Vilar Levanta essa mão cabeça vai chegar Ninguém acreditou mas sei que vai chegar E nem as provas E nem as lutas Me fará desistir Se Deus me prometeu Vai me abençoar Eu tenho um alvo Nada pode me parar Eu sigo em frente Deus vai na frente Podem falar o que quiser Deus prometeu Vai me abençoar Deixa pensarem que fiquei pra trás Só estou vendo Só estou vendo quem segura a minha mão Eu estou na vantagem É mesmo rapaz Olha só Olha só Deixa pensarem que eu vou retroceder Mas lá na frente quem me vê vai dizer Que Deus faz milagre Eu continuo crendo Quem me vê vai vendo Se Deus prometeu então Vai chegar minha benção Vai chegar minha benção Eu continuo crendo Quem me vê vai vendo Se Deus prometeu então Vai chegar minha benção Vai chegar minha benção Vai chegar minha benção Vou continuar crendo Quem me vê vai vendo Se Deus prometeu então Vai chegar minha benção Vai chegar minha benção Campeiro de Cristo Vai chegar minha benção Já chegou Já chegou aí gente Vai barulho Aê Na palma da mão Vai chegar minha benção Vai chegar minha benção Valeu Jonas Vilar Campeiro de Cristo Deus abençoe Deus abençoe Valeu gente E o perdido enquanto Jesus Que o doente seja curado Que ouvir essa canção seja abençoado Simbora Gona Vamos Cagir Eu já decidi você Nada pode me abalar Muitos não acreditam em mim Mas com fé vou continuar Pois quem está comigo Eu sei Nunca vai me abandonar Pode até tentar Pode até tentar Mas com Deus na frente Ninguém vai me derrubar Acredite em mim Acredite em mim Tudo vai dar certo Deus contigo Tudo vai dar certo Deus contigo está Tudo vai dar certo Deus contigo está Não vai Não vai Eu já decidi E vou seguir Nada pode me amalar Muitos não acreditam em mim, mas com fé vou continuar Pois quem está comigo eu sei, nunca vai me abandonar Pode até tentar, pode até tentar, mas com Deus na frente ninguém vai me derrubar Acredite em mim, tudo vai dar certo, é só confiar que Deus está por perto Enquanto você pensa em desistir, Deus diz, prossiga em frente, eu estou aqui Prossiga, prossiga, tudo vai dar certo, Deus contigo está Prossiga, prossiga, tudo vai dar certo, Deus contigo está Tudo vai dar certo, Deus contigo está Não para, não para, não para É jogar, sei lá É um cantinho e cantando no raiz A vida é feita de escolhas e eu já fiz a minha Foi em Jesus que eu descobri que ainda existe vida O inimigo até tentou, eu não tinha percebido roubar a minha alegria que eu tinha em você Mas hoje eu posso enxergar que a razão do meu sorriso estava ali e era você Não preciso procurar, só nele existe vida A paz pro coração, a única saída Minha vida transformou Só me resta cantar, obrigado todo dia Por ter me devolvido a vida Isso é Raízes! O inimigo até tentou, eu não tinha percebido roubar a minha alegria que eu tinha em você Mas hoje eu posso enxergar que a razão do meu sorriso estava ali e era você Não preciso procurar, só nele existe vida A paz pro coração, a única saída Minha vida transformou Só me resta cantar, obrigado todo dia Por ter me devolvido a vida 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 Você procura a saída em todo canto E não encontra a paz Pensa que tudo está perdido Que Deus não está contigo e não te ama mais Suas lágrimas molham o seu rosto Já não tem forças pra orar Mas Deus conhece a tua luta e manda eu te falar E Ele não esqueceu da promessa Ele é fiel, entrou contigo nesta guerra Seja forte e corajoso Deus contigo vai estar Tenha certeza a tua hora Ela vai chegar A última palavra vem do Senhor Confia, espera, Ele nunca se atrasou Continua firme, nunca pare de lutar Deus está contigo, a tua história vai mudar A última palavra vem do Senhor Confia, espera, Ele nunca se atrasou Continua firme, nunca se atrasou Deus está contigo, a tua história vai mudar É só um louvor É só um louvor Isso é um louvor Você procura a saída em todo canto E não encontra a paz Pensar que Deus Pensar que tudo está perdido Que Deus não está contigo e não te ama mais Suas lágrimas molham o seu rosto Já não tem força pra orar Mas Deus, mas Deus conhece a tua luta e manda eu te falar Olha o que Ele te diz Que Ele não esqueceu Da promessa Daquela promessa Ele é fiel, entrou contigo nessa guerra Ele é fiel Seja forte e corajoso Deus contigo vai estar Tenha certeza a tua hora Vai chegar Ela vai chegar A última palavra vem do Senhor Confia, espera, Ele nunca se atrasou Continua firme, nunca pare de lutar Deus está contigo, a tua história vai mudar A última palavra vem do Senhor Confia, espera, Ele nunca se atrasou Continua firme, nunca pare de lutar Deus está contigo, a tua hora vai chegar A última palavra vem do Senhor Confia, espera, Ele nunca se atrasou Continua firme, nunca pare de lutar Deus está contigo, a tua história vai mudar A última palavra vem do Senhor Confia, espera, Ele nunca se atrasou Continua firme, nunca pare de lutar Deus vai mudar a tua história A última palavra vem do Senhor Confia, espera, Ele nunca se atrasou Confia, espera, Ele nunca se atrasou Continua firme, nunca pare de lutar Deus está contigo, a tua história vai mudar A última palavra vem do Senhor Confia, espera, Ele nunca se atrasou Continua firme, nunca pare de lutar Deus está contigo, a tua história vai mudar Eu sei,abo, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Sou, eu 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 sou involving A última palavra vem do Senhor Eu vi você sofrendo, o coração tá machucado Eu sei que tá arrependido Não valeu a pena você ter me deixado Mas nem tudo está perdido Está com medo de voltar e alguém te julgar Mas escute o que eu vou te falar agora Não importa o que vão falar, se vão te acusar O que importa é que eu te aceito de volta Eu te perdoo, é só você voltar E você sabe muito bem onde você vai me encontrar É só você voltar, pois na minha presença é o teu lugar Eu te perdoo, é só você voltar E você sabe muito bem onde você vai me encontrar É só você voltar, pois na minha presença é o teu lugar Meu filho, eu te amo tanto Pra mim sua vida é valiosa Tá com medo de voltar e alguém te julgar Mas escute o que eu vou te falar agora Não importa o que vão falar, se vão te acusar O que importa é que eu te aceito de volta Eu te perdoo, é só você voltar E você sabe muito bem onde você vai me encontrar É só você voltar, pois na minha presença é o teu lugar Eu te perdoo, é só você voltar E você sabe muito bem onde você vai me encontrar É só você voltar, pois na minha presença é o teu lugar Meu filho, eu te amo tanto Pra mim sua vida é valiosa Meu filho, eu te amo tanto O que tá esperando voltar Já tentei andar sozinho Me perdi pelo caminho Me desequilibrado com uma criança Que precisa de pé Me desequilibrei comparando com uma criança Que precisa de pé Pra segurar a mão, senão ela cai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu preciso do pé Para ser o meu apago Quando eu estiver fraco Independente 100% Pra ficar em onde for Eu preciso desse amor Agora eu entendi Que todos meus caminhos, Senhor Eu preciso de você aqui Ai, 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 ai Eu preciso do Pai E vem comigo assim Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu preciso Eu preciso do Pai Só quem precisa Levanta a mãozinha pra cima Eu preciso de você aqui Isso é raiz É raiz Iê, iê, iê Levanta a mãozinha pra cima Só quem precisa Preciso de ti, Senhor Preciso de ti, Senhor Os mínimos detalhes Do início, meio e fim Eu preciso de ti É que eu preciso de ti, Senhor Preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, Senhor Os mínimos detalhes Do início, meio e fim Eu preciso de ti Vai, grande Ai, 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 ai Ai, 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 ai Só quem precisa Canta comigo e vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu preciso tão Ai, ai Eles aprendeu, rapaz, aprendeu Ai, 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 ai Eu preciso do pai Eu preciso do pai Eu preciso do pai Obrigado, São Paulo! Só quem precisa do pai aí Faz barulho! Valeu, São Paulo! Obrigado. Levante sua mão, porque vai começar. O clima tá ficando bom, é hora de adorar. Hoje é dia de festa, então vamos cantar. Vem com a Suelen Lima e vamos celebrar. Como o Davi dançou, eu também vou dançar. Diante da sua presença, eu vou me alegrar. Como o Davi dançou, eu também vou dançar. Diante da sua presença. Levante a mão pra cima, é hora de adorar. Vem comigo no clima, é hora de cantar. Hoje é dia de festa, alegria e ilusão. Quem tá feliz aí, dá um grito e sai do chão. Levante a mão pra cima, é hora de adorar. Vem comigo no clima, é hora de cantar. Hoje é dia de festa, alegria e ilusão. Quem tá feliz aí, dá um grito e sai do chão. Eu já estou sentindo a chuva de unção caindo. Nesse lugar, nesse lugar. Meu irmão, fica ligado, não dá pra ficar parado. Entre logo nessa festa e vem celebrar. Levante a mão pra cima, é hora de adorar. Vem comigo no clima, é hora de cantar. Hoje é dia de festa, alegria e ilusão. Quem tá feliz aí, dá um grito e sai do chão. Levante a mão pra cima, é hora de adorar. Vem comigo no clima, é hora de cantar. Hoje é dia de festa, alegria e ilusão. Quem tá feliz aí, dá um grito e sai do chão. Adore ao Senhor 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 Raízes! Glória a Deus! Do lado seja o nome de Jesus! Meu paizinho O maior desespero que eu sinto é quando não consigo te agradecer Da maneira que merece ser adorado eu fico sem entender Como é que eu posso esquecer de tão grande favor Meu paizinho Meu paizinho O Senhor tem cuidado de tudo e tem me ensinado o caminho seu Nessa vida aprendi que pra eu ser feliz é abrindo, meu Deus A porta do meu coração pro Senhor reinar Eu perdi muito tempo O rio que eu mergulhei, a fonte secou Eu estava perdido, o Senhor me achou O Senhor me achou Eu perdi muito tempo O rio que eu mergulhei, a fonte secou Eu estava perdido, o Senhor me achou O Senhor me achou Obrigado, meu Deus Eu sou livre e já não sou escravo do pecado E hoje eu sou abençoado E hoje eu sou abençoado Obrigado, meu Deus Eu sou livre e já não sou escravo do pecado Eu sou livre e já não sou escravo do pecado Eu sou livre e já não sou escravo do pecado Eu sou livre e já não sou escravo do pecado Eu sou livre e já não sou escravo do pecado Eu sou livre e já não sou escravo do pecado Eu sou livre e já não sou escravo do pecado O rio que eu mergulhei, a fonte secou Eu estava perdido, o Senhor me achou O Senhor me achou Obrigado, meu Deus Eu sou livre, já não sou escravo do pecado E hoje eu tô abençoado Aleluia! E hoje eu tô abençoado Obrigado, meu Deus Já não sou escravo do pecado E hoje eu sou abençoado O juiz acatou o pedido do advogado Eita, Glória! O juiz acatou o pedido do advogado Aê! Glória a Deus! Como bate o meu, eu vou gritar teu nome Filho de Davi Tenha compaixão de mim Se for preciso enfrentar a multidão Com fé vou adoçar, custe o que custar E essa dificuldade não vai me parar Não vai me parar Esse vento contrário não vai me impedir Eu sei que a tempestade Deus vai acalmar E o sobrenatural eu sei vai me encontrar O vento pode até soprar no meu barquinho Em meio a tempestade eu posso balançar Ao cais eu vou chegar Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar O vento pode até soprar no meu barquinho Em meio a tempestade eu posso balançar Ao cais eu vou chegar Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar E pra cantar com a gente Angélica Porto Olha Deus! Como bate o meu, eu vou gritar teu nome Filho de Davi Tenha compaixão de mim Se for preciso enfrentar a multidão Com fé vou adoçar, custe o que custar E essa dificuldade não vai me parar Esse vento contrário não vai me impedir Eu sei que a tempestade Deus vai acalmar E o sobrenatural eu sei vai me encontrar O vento pode até soprar no meu barquinho Em meio a tempestade eu posso balançar Ao cais eu vou chegar Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar O vento pode até soprar no meu barquinho Em meio a tempestade eu posso balançar Ao cais eu vou chegar Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar O vento pode até soprar no meu barquinho Em meio a tempestade eu posso balançar Ao cais eu vou chegar Deus vai me ajudar Me ajudar O vento pode até soprar no meu barquinho Em meio a tempestade eu posso balançar Ao cais eu vou chegar Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar Eu creio Aleluia Glória a Deus O vento pode até soprar no meu barquinho Em meio a tempestade eu posso balançar O vento pode até soprar no meu barquinho O vento pode até soprar no meu barquinho